O governo de Jair Bolsonaro, o Brasil de Jair Bolsonaro, começa a ser construído. Esta primeira semana pós eleição, a gente está acompanhando os primeiros gestos, eu diria até o gesto de hoje com a adesão de Sérgio Moro ao ministeriado de Jair Bolsonaro. O funcionário foi um gesto salomônico, entendo assim, mas vamos lá. A gente tem aqui também uma outra pasta importante que você já começou a tocar nela também, a gente vai aprofundar agora. A pasta Ministério de Ciência e Tecnologia que vai anexar o ensino superior a ela. Alexandre, eu vou começar contigo agora abordando sobre essa pasta também, que é uma pasta muito importante, ciência e tecnologia. Eu já ouvi críticas à anexação a ela do ensino superior. Sim, para falar a verdade, todas essas mudanças elas trazem resistência, haja vista que a agricultura e meio ambiente dormem e acordam separadas todos os dias, junto e dormem. Esses últimos quatro dias. Então, do processo natural da questão da resistência, afinal, acabou a eleição. Mesmo as pessoas todas que votaram têm os seus interesses também. Mas na questão da ciência e tecnologia, eu acho que é uma pasta que não gera tantos conflitos assim, a não ser pela questão do ensino superior ter parado dentro da estrutura da ciência e tecnologia. Mas eu acho que existe, talvez, uma preocupação aí. Eu acho que, primeiro, o país produz muito pouca ciência e muito pouca tecnologia, comparado aos outros países mais desenvolvidos. As nossas escolas de ensino superior não estão muito bem ranqueadas com relação às melhores escolas que nós temos distribuídas, principalmente pelo hemisfério norte. Então, eu acho que talvez haja uma preocupação aí de se integrar a questão de ciência e tecnologia, trazer o ensino superior para essa área. Mesmo que o presidente já tenha dito de que não é prioridade a questão do investimento de ensino superior, mas sim um investimento, logicamente, nas crianças. Ou seja, dar educação para todo mundo e não necessariamente formar mestres e doutores. Mas eu creio que nessa movimentação, lógico, é uma experiência, mas existe um propósito positivo, muito bom, de, de repente, melhor qualificar essa questão da formação de ciência e tecnologia no Brasil, de produção de ciência no Brasil. E, junto disso, você não consegue fazer uma produção de ciência sem você ter academia muito próxima. Então, eu acho que a questão de você integrar a questão da academia nessa questão da produção de ciência, porque são as universidades, são as grandes faculdades, são os grandes institutos de conhecimento que, de fato, produzem esse conhecimento a favor do país. E eu acho que nós estamos indo muito para esse caminho e talvez desmembrar possa ser uma atividade importante, sem dúvida nenhuma. Não existe um país grande sem investimento em educação desde a base. Todavia, também, é difícil se tornar um país grande sem investimento em ciência e tecnologia. Eu vi que você apreciou muito, Márcio, a questão do ensino superior. Por quê? Qual o seu entendimento também? Olha, o Brasil não é que ele não vai muito bem no ensino superior. Ele é um desastre. Nós não estamos entre as melhores escolas do mundo, nem perto. Nós temos universidades públicas que, na verdade, não ensinam. São bases de militância esquerdista. E é isso que a gente tem visto ao longo do tempo. A gente viu, na última semana de campanha, o aparelhamento do ensino público superior brasileiro pela esquerda, tentando atrapalhar o segundo turno das eleições. Na verdade, o que a gente precisa é de ensino. E a gente já viu até uma resistência agora, pós-eleição, dentro de universidades. Dentro de universidades. Mas eu acho que é muito rescaldo ainda da que foi a última semana. É a ressaca da eleição. A gente ainda está naquele momento que as pessoas não sabem. Tanto é que você pode olhar nas redes sociais, tem muita gente gritando ainda, né? Não sabe que eleição acabou, né? É, pode ser rescaldo, mas o Partido dos Trabalhadores e a esquerda, ela penetrou no tecido social de forma estratégica em diversos pontos da sociedade. E a educação foi um deles. Cultura foi outro. Então, eles penetraram e fazem parte de lá. São centros de pensamento único que divulgam uma visão marxista. É esse o problema. Essa é uma boa reflexão que é até importante a gente também compartilhar agora com o telespectador. Por que a gente vê nas universidades essa adesão tão grande ao pensamento do Partido dos Trabalhadores, a adesão ao Partido dos Trabalhadores? Por que a gente vê no professorado quase que 100%? É uníssono. O que aconteceu? Que o PT penetrou assim? Que esse pensamento da esquerda do PT penetrou tão forte assim? E hoje é um predomínio. É, na verdade, é uma estratégia de tomada das instituições, aos poucos, para sim formar uma revolução socialista. Os nossos telespectadores provavelmente já ouviram falar em Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi o grande ideólogo que dizia que a tomada do poder pela esquerda não vai se dar mediante uma revolução armada, tomada do poder pela força, mas sim a tomada contínua das instituições mudando aos poucos os hábitos, como as pessoas pensam, como as pessoas estudam, como as pessoas se relacionam e que pouco a pouco as pessoas se tornam socialistas sem perceber. Então, quer dizer, a estratégia de Gramsci foi a estratégia adotada pela esquerda brasileira para a tomada do poder. Só que agora nós vimos nessa eleição um movimento de reação conservadora da sociedade. Existe um movimento de reação conservador. Este movimento de reação conservador elegeu 52 parlamentares do PSL de uma tacada só. Ou seja, elegeu um presidente da república. Quer dizer que a estratégia do politicamente correto, da tomada das instituições, aos poucos, pela esquerda, ela começou a fazer água. E agora existe um movimento de reação. Um movimento que também já existe em outros lugares do mundo, mas que agora no Brasil se tornou uma realidade. Quer acrescentar, Alexandre, sobre isso? Quero. Isso não tem nada de novo. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, ela nasceu no movimento sindical e no movimento estudantil. E dentro das universidades, dentro dos diretórios estudantis, dentro dos DCEs, dentro dos centros acadêmicos. Então, isso não é nada de novo. Ou seja, eles já estiveram lá há muito tempo. Então, a gente discutiu o que está acontecendo. No fundo, a gente está vendo que já existe há muito tempo. O poder estabelecido da esquerda dentro das universidades é uma coisa histórica dentro do país. Até porque, até os governos Lula e Dilma, o financiamento dos centros acadêmicos, das centrais de estudantes era muito presente. Então, logicamente, o que a gente está vendo agora é um processo de tese e antítese que é normal na história. Nós estamos agora criando uma pauta muito mais conservadora. Nós estamos andando por uma pauta mais à direita. Isso é da questão da sociedade, não é uma questão dos conflitos. É um eterno conflito, sem dúvida nenhuma. Mas é uma relação filosófica, uma questão de tese e antítese. Nós vamos viver agora um novo ciclo, onde a gente vai ter um governo que tem plataformas, ideias e pautas muito mais à direita do que à esquerda. E completamente antagonistas do que está estabelecido agora no Brasil. E eu volto aqui agora à questão da educação. No campo da educação, por exemplo, a gente não viu ainda nomes surgirem por parte do Bolsonaro nesse momento agora. Mas eu já fiquei sabendo que o ministro da Educação vai ser um ministro completamente alinhado ao pensamento dele, que é de mudar hoje, por exemplo, o currículo que está por aí nas escolas estabelecido, a condenação total à ideologia de gênero, que estava sendo já, mesmo sendo ela vetada no Congresso Nacional, que lá ela foi rejeitada, também depois em votação nas câmaras municipais, em quase 95% das câmaras municipais. Mas a ideologia de gênero, por causa do pensamento que vinha impregnado no governo anterior, ela vinha sendo ainda aplicada nas escolas. Então a gente vai ter um impacto muito grande, já imagino, no começo do novo governo. E aí, Márcio, nesse campo da educação, o que você acha, como é que vai ser as ações de Bolsonaro na educação? Porque ele entendeu isso que você falou também, não é? Na verdade, a educação brasileira se perdeu há bastante tempo. O Estado não conseguiu realizar investimentos estratégicos na educação da maneira correta. Hoje, se financia o ensino superior, mas se esquece de financiar boas escolas de base, primárias, que é o que as pessoas precisam. As pessoas precisam de creches, precisam de escolas primárias. É isso que forma a estrutura de uma nação. E o Brasil não tem isso. Nós temos hoje ensino básico, primário e secundário, de péssima qualidade no Brasil. Quando todo o dinheiro vai para as universidades públicas. E mais do que isso, serviu para programas que o PT colocou na agenda e divulgou e financiou, como Ciências Sem Fronteiras, que acabaram levando muitos estudantes também a fazer passeios no exterior. que, na verdade, era um recurso que deveria estar alocado para ensino básico, para onde se precisa. Então, eu acredito que vá se mexer nos currículos, vá se mexer na estrutura vetusta, atrasada do Ministério da Educação e de todos os órgãos que o compõem, da ideologia que tomou conta da educação brasileira, que precisa ser revista, porque o destino da nação não pode ficar atrelado a meia dúzia de burocratas que tentam implementar uma agenda e um pensamento único marxista na educação brasileira. E eu quero saber como é que vai ser essa interferência do governo Bolsonaro, por exemplo, nos conselhos. Porque existem os conselhos de educação, os conselhos de saúde, que ali também as políticas do governo que estava aí no plantão eram implementadas também. Então, esses conselhos serão afetados, né, Alexandre? Esses conselhos, eles sobrevivem de renovação também, são reeleitos também. Então, geralmente, esses conselhos têm representantes da sociedade, representantes dos profissionais, representantes do próprio staff de governo. Então, eu creio que, por conta desse rearranjo da nova falta que está tomando conta do país, esses conselhos também devem se reformar. E eu concordo muitíssimo, né, a questão da educação tem que ser feita para dar educação. E educação na base da pirâmide. Quando você investe em educação na base da pirâmide, você cresce toda uma nação. Isso aí não é um dever de casa que nós estamos, que não é uma fórmula que nós estamos fazendo, né. O Japão cresceu assim. A Coreia cresceu dessa forma. Todas as nações pós-guerra, de duas guerras na Europa, cresceram porque investiram em educação. A Alemanha é uma grande potência porque investiu na base da educação. Então, a gente precisa ter dinheiro para educação e investido na base. Lógico, precisamos formar mestres, doutores, precisamos ter cursos de pós-graduação, nós precisamos investir em pesquisa, nós precisamos investir em produzir ciência. Mas se a gente não ensinar aquela pessoa que está na base da pirâmide, a ter um conhecimento básico e elementar sobre português, sobre matemática, noções de geografia, noções de estado, coisas que na minha época eu aprendia, que era a educação moral e cívica, a organização social e política brasileira, de conhecer a nação brasileira, a gente não está só privilegiando uma casta de futuros doutores, mas nós estamos crescendo toda uma população a ter conhecimento. E eu acho que a questão da educação, ela precisa ser uma educação de fato sem partido, é escola sem partido, é o que se fala mais hoje dentro desse governo Bolsonaro. Ontem foi a maior briga, ontem, numa comissão aqui na Câmara dos Deputados, quando se tratou do relatório do projeto de lei do Escola Sem Partido, inclusive foi encerrada a discussão, ontem vai ficar para a semana que vem, o novo relatório apresentado, porque já vem esse novo relatório com o pensamento do novo governo de Bolsonaro. Exatamente. O que a gente precisa entender é o seguinte, nós estamos em transição, nós estamos em transição de um novo Congresso, nós estamos em transição de um novo Executivo, de um novo pensamento da sociedade brasileira que foi despejada nas urnas em dois turnos, isso precisa ser respeitado. Lógico que a gente tem que entender que o governo Bolsonaro não é uma unanimidade, ele foi eleito com 55% dos votos úteis, não foi 55% dos votos da população brasileira, nós temos aí nessa conta 60% das pessoas que não votaram em Bolsonaro, e que a gente tem que preservar o seguinte, a gente pode falar mal do Partido dos Trabalhadores, pode ir contra as ideias do Partido dos Trabalhadores, mas nós precisamos, o Partido dos Trabalhadores é hoje a maior bancada de deputados federais eleitas, ela deve capitanear uma oposição dentro do Congresso Nacional, o que eu acho muito salutar, porque só situação não é bom para o país, só situação é ditadura. Então nós precisamos de ter uma oposição forte, estruturada, aguerrida, para que ela possa, dentro do jogo político e do embate do parlamento, discutir o que é melhor para o país. Então, situação forte, oposição forte, nação forte. O que faltou nos anos petistas, porque não tinha oposição. O PT governava praticamente sozinho. Cooptava os outros partidos. Cooptava os outros partidos. E o PSDB nunca foi oposição. Nunca foi oposição. Nunca soube fazer oposição. Exatamente. Nós estávamos em duas esquerdas. Uma esquerda sindical e uma esquerda intelectual. Na verdade, em muitos países da Europa, esses dois grupos fazem parte do mesmo partido. O mesmo pensamento. Exatamente. Só complementando essa ideia da educação, ainda na época do Fernando Henrique, o Brasil cometeu um erro muito crasso. Qual foi? Diminuir a qualidade do ensino superior para nos rankings internacionais, nós temos mais pessoas formadas. Então, se diminuiu a qualidade do ensino superior para um ensino médio. E muitas pessoas entraram na universidade e tiveram na universidade um ensino de má qualidade. E o mestrado acabou se tornando o que é na graduação em outros países. Então, o Brasil se perdeu completamente nesse caminho. E um último aspecto, também importante, o Brasil ainda não reconhece automaticamente os diplomas dos brasileiros que estudam mestrado, doutorado e graduação no exterior. Isso deveria ser automático. Nós estamos expulsando do nosso país os brasileiros que se qualificaram fora. Porque esses diplomas só valem lá fora. Eu queria esgotar a pauta da educação aqui, mas não deu ainda. E a gente tem que ir para o intervalo. Eu queria tocar na questão das cotas. Qual é o pensamento de Bolsonaro quanto às cotas? O EAD, que foi feita também uma confusão na campanha política. E o EAD tem uma particularidade, aquilo que ele fala sobre o EAD, o ensino à distância. E as escolas militares, não é? Tem como a gente tratar disso em 30 segundinhos? A cotas, o que o Bolsonaro pensa sobre cotas? Ele avessa cotas até porque ele é um constitucionalista, onde prevê que todo brasileiro é igual perante a lei. Mas, obviamente, nós temos uma questão que já está encrostrada dentro da sociedade. A discussão de uma revisão do processo de cotas, eu acho que é uma briga indigesta, que talvez ele não queira comprar nesse momento. Mas está posto. Ele é contra, mas talvez eu não sei se ele vá, de fato, querer mexer, tocar nesse assunto. Porque, querendo ou não, já tem um tempo que a gente já vem trabalhando sobre regime de cotas e muitas universidades já pregam esse sistema de cotas. O ensino à distância que ele defende, no caso da educação de base, é para aquelas crianças que vivem no interior e que têm dificuldade de locomoção para os lugares onde tem escola. É isso? Isso também. Ronaldo, a gente tem que entender que a gente vive num mundo conectado. Hoje nós temos a tecnologia. Todas as pessoas com acesso à tecnologia podem ter um ensino de qualidade. A gente não pode abrir mão das novas ferramentas que nós temos hoje disponíveis, que podem levar a educação a qualquer lugar para ficar refém de um modelo antigo, vetusto, que não produz nenhum resultado real. Então, nós temos a possibilidade de usar as ferramentas de tecnologia para poder cada vez mais espalhar a potencialidade de educação pelo Brasil. E acredito que o próximo presidente, Jair Bolsonaro, tem isso muito claramente em mente. Bom, e as escolas militares, isso aqui eu mesmo posso falar, a intenção dele é pouco a pouco ir multiplicando as escolas militares pelo Brasil por causa do sistema educacional que é oferecido ali, o rigor que é oferecido e que, aliás, quando se chega para fazer reportagem nas escolas militares, todos os alunos dizem coisas maravilhosas. Tem só um adentro que é importante, que não é só somente a questão da escola militar, mas também da escola militarizada. Ela necessariamente não precisa ser militar. Ela pode ter uma gestão, uma parceria com as forças armadas para que ele possa ter um modelo de administração militarizada. Ela não necessariamente deixaria de ser uma escola civil para ser uma escola militar. Então, a gente tem até um modelo híbrido que pode ser interessante. Até mais fácil de multiplicar e mais barato. Gente, daqui a pouquinho a gente volta para continuar aqui o bate-papo. Daqui a pouquinho também quero tratar com os nossos convidados sobre os acertos, talvez os percalços, os erros de Bolsonaro nesses poucos dias agora da fase de transição de governo. Já, já a gente volta. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri